Divino Corpo Encerrado no altar És meu amor sublime Sangue divino Derramado na cruz Salvação de minha alma Divino Corpo Encerrado no altar És meu amor sublime Sangue divino Derramado na cruz Salvação de minha alma Não preciso mais Esperar o além Para contemplar A vida eterna És meu remédio De imortalidade Divino banquete Sacramento Que rompe o véu Divino banquete Que me antecipa O céu Divino banquete Sacramento Que rompe o véu Divino banquete Que me antecipa O céu Amém 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 Não preciso mais esperar o além Para contemplar a vida eterna És meu remédio de imortalidade Divino banquete, sacramento que roube o véu Divino banquete, que me antecipa o céu Divino banquete, sacramento que roube o véu Divino banquete, que me antecipa o céu Divino banquete, sacramento que roube o véu Divino banquete, que me antecipa o céu